A humildade é um deleite, é um gosto pela baixeza, de me rebaixar, mas este gosto louvável, este gosto virtuoso de eu me rebaixar tem que ser um gosto interior dentro de mim, porque se eu exibir a minha humildade, eu sou o maior de todos os soberbos, a humildade colocada na vitrine é soberba, a humildade exibida, fotografada, filmada, televisionada, transmitida via satélite para o mundo inteiro, vejam como é humilde, isso é soberba, é indisfarçável soberba, isto no dizer de Santo Agostinho é manha superbia, então temos que cuidar disso para não cair nesta miséria, porque exibição de humildade é soberba, como é que os santos faziam? Os santos se vestiam normal, feito de gente normal e por dentro usavam silício. O que o homem moderno faz? Nos lembra Chesterton, ele põe andrajos fora e depois grande conforto em casa. Ele esconde a sua burguesia dentro de casa e depois fora fica exibindo simplicidade. É exatamente o contrário dos santos, que se vestiam conforme a alteza da sua vocação, ou seja, magnanimidade, se apresentavam com, digamos assim, um trato social sem chamar atenção sobre si e que eram humildes diante de Deus interiormente, sem precisar fazer cena, sem precisar colocar holofotes e dizer, vejam como eu sou humilde.